Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu tô jogando de Marco Polo com a nova skin galáctica dele. Espero que vocês gostem. E ó, lembrando, tá? Tá rolando um sorteio aqui no canal onde você consegue concorrer a uma skin dessa. Eu vou sortear 5 skins do Marco Polo. Ah, mas como que faz pra participar? Rapaziada, no vídeo que eu postei sexta-feira, no vídeo de Xiao Rudum, tava jogando no top, o sorteio tá acontecendo lá, tá? Então vai lá no vídeo de sexta-feira, que lá vai estar as regras do sorteio, beleza? Eu não vou fazer o sorteio nesse vídeo também, se não ficar muito confuso. É só aquele vídeo lá, do Doom, que tá valendo as skins, beleza? No vídeo de sexta-feira, de Doom no top. Esse é o vídeo. Vai lá, assiste o vídeo inteiro que você vai entender como que vai funcionar, beleza? Dá um alô lá. E dá, mano, boa sorte pra quem estiver participando aí. O sorteio vai acontecer na segunda-feira, então dá tempo tranquilo. Você tá vendo esse vídeo no sábado, provavelmente, ou no domingo, ou mesmo também na segunda-feira. Então vai lá, tenta participar. Dá tempo, pode ficar tranquilo. É que não tem uma ordem, né? Pra quando você assiste os vídeos. Eu solto o vídeo diariamente, mas pode ser que você esteja assistindo esse vídeo dois dias depois, um dia depois. Mas é o vídeo de sexta-feira. O vídeo de sexta-feira tá rolando sorteio lá. E ó, já se inscreve no canal, deixa o like, faz a boa aí, não esquece. E dá, né? Vamos ver se a skin tá bonita, né? Tá, primeiro a skin... O quê? Cadê meu nome? Oxi! Caraca, meu nome sumiu! Nossa! Tá todo mundo sem nome, chat. Caraca! Caraca, o que que é isso? Olha, eu sabia que o Luba tava na moita. O estilo dele tá fazendo um som estranho, né? Dum, 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 dum. Ó! Gostei, tá? Gostei dessa passiva dele, mano. Parece que tá maior. Caraca, tá todo mundo sem nome, chat. Fechou, Tamek. Tiramos o flash dele. O Luba tem muita vantagem no early game, né? Por causa dessa passiva dele, Ele é uma habilidade extra, praticamente. Causa muito dano, muito chato. Meu Deus! Caraca! Ah, voltou, 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 voltou. Aqui era só uma bugadinha só. Só clicar aqui, ó. O jogo não quer ganhar, pô. Qual foi? Sacanagem. As vitórias são muitas, mas a glória é única. Caraca! Mané! Não puxa o Kai, não puxa o Kai, mano. Esses dias eu perdi uma partida porque o cara não parava de puxar o Kai, mano. Pega a vidinha aí e dá ali. Mano, toda hora o suporte puxava o Kai pra fight, mano. Aí o que o Kai fazia? Ele soltava, né? Caraca, mano. Tava tudo bugado aqui, você viu? Que estranho. Um inimigo foi abastido. 487-4819-4811. Esses números são a chave pra acessar a misteriosa taverna interestelar. Ah, não, mano. O suporte já apareceu aqui no... Ó a vida dos caras. Ai, mano. O suporte já apareceu bem na hora no mid, pô. Ih, ele errou skill. Caraca, essa é da boquinha ali, tá? E bem na hora que eu usei... Ih! Caraca, o jogo ficou bugadinho o chat. Hum, errou o combo. Gastou o flash de novo, mano. Mano, a skill... A primeira skill dele tá meio esquisita, velho. Posso estar enganado. Posso estar meio enganado, mas a primeira skill dele tá meio esquisita. 4587-4819-4812. Foi de base, então. Limpar bem rápido isso aqui. Também é que eu tô com mais farm do que ele. É que a gente fez uma play em cima dele, né? Mano, o Marco Polo tá estranho essa primeira skill dele, pô. Parece que ela tá devagar, tá ligado? Eu não sei se é por causa do stone, mas eu acho que não tem nada a ver, mano. Acho que é a impressão minha. Porque o jogo ficou meio bugado, e agora eu fiquei na cabeça que tá bugado o jogo. Eu posso acertar meus alvos de olhos fechados. Agora eu vou play aqui, né? Melhor ficar uma distância segura dessas torres. Um inimigo foi abatido. Inimigo imbatível. Mano, tá muito estranho, velho. Eu não sei você. Ela não levou a torre, mano. Ela gastou flash, fez essa play, e não levou a torre. Eu poderia gastar ult nela, mas acho que... Mas acho que eu não matava, não. Mas eu morri aqui, pô. Tem um arto na minha rota, mano. Lembrando que o arto é top, tá? Cara, o marcopolo tá muito estranho. Deu um arto roubando a selva, mano. Caraca, meno. Tá tudo bugado o jogo, mano. Olha o suporte, que doente, cara. Meu Deus. Então atacando a nossa selva. Acabem com ele. O inimigo foi abatido. Sua torre foi destruída. Eu posso secar meus alvos de olhos fechados. Ei. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Você abasteu um inimigo. Você não tem medo. O aliado foi abatido. Edu vai. Dando seus inimigos. Você abasteu um inimigo. Caraca, meno. Que luta frenética isso aqui. Que luta frenética isso aqui. Sai vazado, puxei o top Imaginei que teria um Kai roubando a selva As vitórias são muitas, mas a glória é única Caraca, o Luban tá somando Ela é o que? O tanque? Ela é o tanque, mano Ele acabou matando lá, mas acho que ele vai morrer pro ar Não morre, não Nossa, tem uma milady ali ainda Tá aqui em cima Caraca, a gente não consegue quebrar o mid A blade tá muito chata As vitórias são muitas, mas a glória é única Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Um aliado foi abatido Muita gente, mano, tá louco É dois tanques, pô, é Arthur e Kai fazendo afronte Não tem nem como Se eu entro ali, eu mato a milady e saio morto Mato pra não morrer Dá-lhe, eu já vou trocar de bota Nossa torre interna está sendo atacada É única Nossa torre interna está sendo atacada Nossa torre interna está sendo atacada Melhor ficar uma distância segura dessas torres Vou dar um gap ali nele, mano O Lã está lá embaixo Eu não sei se o late game do Lã vai ser bom pra gente Esses números são a chave pra acessar a interior da caverna interestelar Sua equipe destruiu uma torre Um aliado foi abatido Melhor ficar uma distância segura dessas torres Double kill inimigo Um aliado foi abatido Não vai, não vai Nossa torre interna está sendo atacada Tá louquinho pra ir, pô Nossa torre interna está sendo atacada Sua torre foi destruída As vitórias são muitas, mas a glória é única Nosso cristal está sendo atacado Eles mataram o Kai Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Meu Deus, mano Caraca, o Kai está pegado, hein, pô Nossa torre interna está sendo atacada E foi destruída Nossa torre interna está sendo atacada Não vai pegar nada Eu posso acertar meus alvos de olhos fechados Tá, tem longe pra fazer Nossa torre interna Caraca, o Lã não clica, mano O cara não clicou Bizarro, mano Batidinha pegada, chat Pegada, moleque Pegou MVP ainda, pô 3, 9, 6 Bizarro Difícil, hein, mano Pô, pros caras Tá muito chato, pô Na real, mas eu acho que o A chave de ouro ali do time inimigo Foi o O Kiguzi e o Kai, pô O Kai porque estava muito tanque E o Kiguzi porque estava fazendo umas play bonitas demais, pô Agora o meu suporte Meu Lã Tem comentários, né Mas é isso Estamos juntos Pra quem assistiu o vídeo até o final Deixa o likezão Lembrando que está rodando sorteio Lá no vídeo de sexta-feira Que eu postei Sexta-feira passada agora É o vídeo do Doom, tá Então corre lá participar Faz sua parte E boa sorte Até mais